Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos iniciando mais uma live da Secretaria de Estado, Educação, do Esporte e da Cultura. Meu nome é Sidney Menezes Jerônimo, eu sou coordenador do Programa Editorial da Seduc. Sou professor da Rede Estadual e da Rede Municipal de Aracaju. Me encontro na condição de coordenador do Programa Editorial da Seduc e tenho orgulho de poder, nesse momento, conversar um pouco sobre as nossas propostas de publicação. Foram pensadas com bastante carinho para que nós, professores das redes estadual e das redes municipais, tenhamos oportunidade de revelar para a sociedade sergipana aquilo que a gente produz de bom em nossa sala de aulas. Sejam todos muito bem-vindos. O secretário Josué Modesto dos Passos Sobrinho agradece a parceria de todos que estão envolvidos nesse processo para que a gente transforme a palavra, a escrita, em um instrumento de acessão social do nosso público-alvo, das nossas crianças, dos nossos estudantes, para que a palavra escrita também seja o objeto de manifestação das visões de mundo de professores, de professoras, de técnicos das estruturas administrativas, tanto da SEMEDES quanto da SEDUC e das unidades escolares também. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Para realizar essa exposição do nosso edital número 21, 2021, que se encontra disponível no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, eu vou contar com o apoio aqui silencioso do meu colega Jonas Neto, que trabalha comigo no programa editorial da SEDUC. O Jonas vai apresentando os nossos slides com as nossas informações essenciais relativas ao nosso edital, tá bem? Desde já, eu gostaria muito de poder contar com a participação do público, no sentido de fazer comentários, colocar suas perguntas sobre cada uma das nossas coleções, das nossas categorias de livro, bem como sobre os nossos trabalhos para as revistas da estrutura administrativa da SEDUC. Tudo bem? Espero que essa exposição seja útil para a compreensão do edital, para a compreensão dos procedimentos necessários para submeter trabalhos. Vamos fazer valer a oportunidade que a gente tem agora de, mesmo no contexto pandêmico, revelar para a sociedade sergipana o melhor que a gente produz com os nossos estudantes, nossas salas de aulas, aquilo que a gente produz como intelectual, nas nossas pesquisas de mestrado, de doutorado, como pesquisador em geral, que a gente traga frutos de uma educação que tem muito a oferecer à nossa sociedade. Nesse momento, Jonas, por gentileza, coloca aí o nosso primeiro slide para que a gente possa conversar apresentando as informações essenciais para a sociedade. Bom, o programa editorial da SEDUC foi instituído em 2019. Como todos sabemos, vivemos uma pandemia em 2020 que nos limitou muito. Mesmo nesse contexto pandêmico, a gente entende que o trabalho produzido por professores tem a oportunidade de ser visto, e a gente acredita que aqueles que conseguirem realizar a publicação já acrescentam um saldo muito positivo para a nossa educação em termos de um início de uma política de Estado que visa a valorização do trabalho produtivo em termos de literatura, em termos de produção científica, em termos de produção memorial em geral. Tudo bem? O programa editorial, tendo sido instituído em 2019 e em 2021, tendo realizado apenas um simples edital, agora a gente lança um edital amplo, um edital abrangente em termos de diversidade de publicação e em termos de público-alvo. É esse edital que a gente passa a apresentar para vocês a partir de agora. Jonas, por gentileza, passa para o próximo slide. Bom, o edital está intitulado da seguinte maneira, lá no site da Secretaria de Estado do Esporte e da Cultura. Programa de incentivo à publicação de livros e revistas produzidos no âmbito das redes públicas estadual e municipais da educação básica sergipana, ano 2021. Olha, pelo título, vocês já têm conhecimento das duas modalidades de publicação. Nós vamos trabalhar com a publicação de livros e vamos trabalhar com a publicação de revistas. Produzido no âmbito da rede estadual, mas também das redes municipais. Que fique muito claro isso. O Estado de Sergipe tem pensado numa integração entre as redes, de maneira que a gente contribua para elevar a qualidade da educação pública sergipana como um todo. Tudo bem? O ano 2021 é um indicativo de que essa política pretende ser uma política continuada. A gente espera o ano que vem estar lançando um outro evento, um outro empreendimento editorial para o ano 2022 e assim sucessivamente. Que isso se transforme numa política de Estado. Jonas, meu querido, por gentileza, vamos aos nossos cronogramas. Bom, para quem está interessado ou interessada em publicar, é fundamental que acessem o site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. É importante que vocês se detenham na leitura para conhecer as etapas, os prazos estabelecidos para cada processo. O Arital foi lançado na segunda-feira da semana passada, dia 7 de junho. Já passamos a receber propostas a partir do dia 8. Nós vamos encerrar o processo, vocês vão poder acompanhar esses detalhes aí no próprio edital, lá para o final de setembro, quando a gente já vai ter os resultados e é o momento em que a gente vai estar contratando a empresa responsável pela edição gráfica, pela construção do design de cada obra selecionada para a publicação. Tudo bem? Esse cronograma diz respeito à publicação dos livros. E as revistas, professor Sidney? Olha, as nossas revistas, a partir do dia 8, a gente já passou a receber as submissões. E elas vão ser publicadas quadrimestralmente, e a cada quatro meses a gente está lançando um número das duas revistas, que é a Revise e a Espí, certo? E elas recebem trabalhos, a gente chama, em fluxo contínuo. Quer dizer, a qualquer momento, tendo produzido um bom texto poético, uma narrativa, um conto, uma crônica, um artigo científico que deseja publicar em uma das nossas revistas, estamos recebendo em fluxo contínuo as submissões. A qualquer instante, as pessoas que desejarem submeter, fiquem à vontade para publicar em nossas revistas. Então, peço mais uma vez que, por gentileza, deem uma olhadinha cuidadosa no nosso edital, para acompanhar esse cronograma, as etapas. Nós temos praticamente dois meses, nós temos de 8 de junho a 18 de agosto, então nós temos um tempinho razoável. Infelizmente, a nossa pretensão inicial era estender bem esse prazo, mas a pandemia atrapalhou muito, e a gente pensa da seguinte forma, ainda que a gente não consiga realizar um evento que atinge a massa do nosso público, a grande maioria dos nossos atores sociais envolvidos com a escola pública, em função das limitações impostas pelas aulas remotas, aquilo que a gente conseguir realizar é fruto do nosso empenho, é fruto da nossa boa vontade, do nosso bom senso, é fruto do nosso trabalho digno em sala de aula, mesmo remotamente, e isso é importante que a sociedade conheça. Tudo bem? Jonas, meu querido, por gentileza, você passa para o próximo slide. Agora eu passo a apresentar ao nosso público as coleções que foram idealizadas para a sociedade sergipana, a educação pública sergipana de nível básico, com o objetivo de transformar a cultura da escrita no espaço da nossa escola, que ela seja presente, mas que ela seja presente de uma maneira muito nobre, que ela tenha objetivos grandes. É assim que a gente pensa, como professor que sou, como professor que dialoga com vários colegas que também apoiam essa ideia, que anseiam por isso, que desejam um espaço para revelar tanto o que produz quanto o que contribui para a produção dos estudantes com quem trabalha, tá certo? A primeira coleção, a gente intitulou coleção A Magia de Escrever e Desenhar. Gente, foi pensada com muito carinho, foi pensada por compreender que o processo de alfabetização é um início que precisa ser valorizado na convivência com a escrita, tá certo? Então, a gente dedica essa coleção aos estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental da educação pública sergipana. Nela, por ela, vai ser possível publicar dois formatinhos de livros que, a depender do trabalho que o professor ou a professora desempenhe junto aos seus estudantes, aos seus alunos e alunas, a gente pode ter obras primorosas. Livro de poema e desenho, e aí, o que é interessante, ninguém está falando aqui que se revelem grandes poetas no processo de alfabetização. O nosso propósito é que a escrita já comece a ter objetivos nobres lá no processo ainda de alfabetização. Ah, o professor ou a professora idealiza uma temática, coloca seus estudantes para escrever em versinhos simples sobre aquela temática, consegue que os estudantes façam imagens, desenhem, façam figuras que representem aquela ideia, ou o processo pode ser inverso. Primeiro se criou o desenho, criou a pintura, e depois se conseguiu dizer algo na estrutura de estrofes, com versinhos organizados sobre aquela temática definida, consegue dar um colorido a isso, faz isso com muito carinho, a gente pode ter a organização desse material para publicar livros, e eu acho que isso enobrece tanto o trabalho do professor quanto a iniciativa, esse começo de caminhada dos estudantes da Escola Pública Sergipana. A gente tem pensado esse processo do seu início, com muito carinho, tá certo? Uma outra possibilidade é o livro de prosa e desenhos. O procedimento é semelhante, só que em vez de estruturar em versos, a criança conseguiu articular duas ideias na forma de um parágrafo, consegue dar, na forma de uma pequena narrativa, um comentário que a criança faça sobre o desenho que idealizou e que rabiscou no papel. É sempre aquela ideia de um professor ou uma professora que está à frente do processo, que organiza uma temática que dá unidade de sentido ao conjunto dos trabalhos de estudantes, e a partir de aí, você tem vários textinhos associados a desenhos com coloridos que as crianças tanto adoram de jogar nas folhas em que rabiscam, e aí a gente tem também a possibilidade de publicar o livro de prosas e desenhos. Essas duas possibilidades foram pensadas para o processo, para o início do processo da produção editorial da Seduc, e a gente espera, porque o nosso público dos municípios é imenso, a gente espera que essa ideia seja abraçada, a gente espera que, já nessa edição, a gente dê um pontapé bacana, e aos poucos, isso se transforma em uma cultura local de Sergipe, em uma cultura de incentivo à produção escrita. Essa é a esperança que a gente alimenta, está bem? É claro que, com o início de processo, as pessoas ainda não vão estar familiarizadas com essa ideia, mas a gente conta com a colaboração de todos e todas vocês, no sentido de divulgar, no sentido de incentivar, e a gente transformar o espaço da escola nesse espaço de cultura efervescente da escrita. É isso que a gente intenciona, e espero que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Jonas, por gentileza, a próxima coleção. Bom, gente, se a coleção A Magia de Escrever e Desenhar está no início do processo de alfabetização, e a gente compreende que o processo de alfabetização é finito, ele tem um fim, a gente compreende também que o letramento é um processo que nunca se encerra. O sujeito que lida com a escrita, ele assimila o seu código, assimila a sua funcionalidade mecânica e sua representação do mundo, mas ele também compreende que essa assimilação é crescente, que cada, quanto mais convive com a escrita, com a palavra, com o texto, com o livro, mais informações e mais formatos de textos passam a ser dominados. De maneira que ele vai poder atuar, ele ou ela, o estudante, o cidadão, a cidadã, vai poder atuar na vida social, exercendo sua cidadania através da palavra escrita, nos contextos em que essa ferramenta for importante. Ele vai poder também realizar atividades laborais, executar seus trabalhos, sobretudo nos espaços culturais simbólicos importantes, em que a escrita é uma ferramenta em dizer, o domínio de gêneros de texto, o domínio da capacidade de organizar as ideias e escrever em formatos específicos, conforme as profissões que cada um abraça ao longo de suas vidas. Então, o convívio com a escrita, o processo de letramento vai permitir uma atuação social com a escrita sendo sua ferramenta fundamental. é por isso que a gente pensa que o processo de letramento continua e a coleção estudante-escritor ou estudante-escritora é esse espaço que quer transformar a relação com a escrita numa relação mais sedutora. A literatura é o nosso foco primordial aí, porque a literatura é esse espaço de deleite na fruição tanto da leitura quanto na construção dos seus próprios textos, dos seus enredos, das suas estrofes, dos seus versos, e aí a gente pretende publicar trabalhos de estudantes do ensino fundamental. Aí nós estamos com essa coleção pensando em estudantes do ensino fundamental e médio das redes públicas estaduais e municipais, da educação pública sergipana. Então, o livro de poemas e aí a gente já deixa o gênero poema em sua expressão, que pode ser com ilustrações, pode, mas em princípio é um livro de poemas, tá certo? É possível o recurso à imagem, é, mas se for só o poema mesmo, professor, há algum problema? Não, aí nós já temos, estamos lidando com o texto como uma unidade fundamental do processo, tá certo? Então, o livro de poemas, o livro de contos também, a gente vai estar publicando, se os professores conseguem trabalhar alguns contos com seus estudantes, analisem, vão lá detalhando a estrutura do conto, conseguem fazer com que eles compreendam essa linguagem econômica, essa linguagem concisa do conto e há estudantes que conseguem construir os seus próprios contos, é uma oportunidade que a gente tem de publicar livro de contos. O mesmo é válido para o livro de crônicas e o livro de memórias, tá certo? em sintonia com o que a gente já tem no plano nacional, a possibilidade de buscar na historicidade tanto dos atores sociais quanto das regiões em que ele vive, buscar o passado, transformar isso em enredo, transformar isso em livro, a partir das experiências adquiridas, a partir das pesquisas que realiza sobre o passado vivido por si mesmo e pelas pessoas do seu entorno. Então, a gente tem quatro categorias de livros, o de poemas, o de contos, o de crônicas e o de memórias. Então, aí está aí uma variedade de possibilidades de publicação que a gente espera que seja abraçada pelos profissionais que lidam cotidianamente com a escrita e que tem vontade de ver as crianças se transformarem em autores de seus próprios trabalhos. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão fundamental quando eu trato das coleções A Magia de Escrever e Desenhar e da coleção Estudante e Escritor. Olha, quem pode submeter os trabalhos de estudantes? Somos nós, professores e professoras. Nós assumimos o lugar de professor orientador ou de professora orientadora. A criança, o estudante em si, não pode submeter trabalhos. Mesmo que seja um estudante maior de idade, ele precisa de um professor orientador ou de uma professora orientadora. Então, se há algum estudante assistindo a esse evento, que converse com o seu professor, converse com a sua professora, é importante que vocês dialoguem, definam o gênero de texto que vocês querem publicar, que o professor tenha a disposição para submeter seu trabalho, acompanhar o processo de produção editorial do seu início no processo seletivo até o seu final, lá, quando a gente define o desenho gráfico do livro, e até a sua impressão e a publicação e a divulgação das obras em evento que a gente vai idealizar. Então, por gentileza, é importante que fique muito claro isso, quem submete trabalhos de estudantes são o professor ou a professora orientadora, tudo bem? E a gente conta com essa colaboração porque a gente compreende que professor e estudante são os personagens centrais do processo de ensino e aprendizagem, é assim que a gente tem que encarar esse edital, é assim que a gente tem que pensar no sucesso desse empreendimento, tá bem? Jonas, meu querido, por gentileza, passa aí para o próximo, a próxima coleção. Bom, aqui nós agora pensamos nas publicações do professor, nas publicações da professora. Nós, muitas vezes, nos desdobramos, além de estar na sala de aula, a gente, a gente quer crescer como um ser humano, a gente quer compreender melhor a nossa existência, existência em sociedade, na relação com a natureza, e a gente se dedica aos cursos de pós-graduação, emestrado e doutorado, a gente produz nossas dissertações, a gente produz teses, e muitas vezes os nossos trabalhos ficam silenciosos, engavetados, não tem visibilidade alguma. Eu tenho uma dissertação, eu tenho uma tese, mas, nesse momento, eu estou na coordenação, eu não posso submeter meu trabalho, mas fico muito feliz, fico muito contente que a Secretaria de Estado da Educação tenha idealizado um programa editorial que oferece a oportunidade de professores das redes estadual e municipais poderem publicar seus trabalhos realizados em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. O que é que a gente gostaria de chamar a atenção aqui para a categoria livro-científica? Eu me reporto a esses trabalhos acadêmicos. Por gentileza, gente, o edital regulamenta que as teses e as dissertações precisam ser trabalhadas para a gente tirar os excessos típicos rituais acadêmicos, tipos da linguagem técnica estabelecida pela academia, para transformar a dissertação ou a tese em livro. Então, tem alguns elementos pretextuais, tem alguns elementos de citação excessiva que a gente pode eliminar de nossa tese ou de nossa dissertação de mestrado para tornar a nossa leitura mais aprazível, dar a ela um formato de livro que vai ser socializado para que as pessoas leiam. Então, por gentileza, não nos encaminhe a tese ou a dissertação sem a conversão para um formato de livro, porque, dessa forma, o trabalho não vai ser enquadrado e a pessoa corre o risco de ser eliminada porque não teve esse pequeno cuidado, tá bem? Então, por gentileza, na categoria livro científico, transforma sua tese, sua dissertação dentro do padrão mais comum de livros que a gente conhece, tudo bem? O edital regulamenta direitinho, dá uma olhada lá, por favor. Bom, além dos livros científicos, a gente também pensa que os professores e as professoras são sujeitos que têm uma historicidade, que têm uma vivência, que têm uma experiência, que têm um acúmulo de saber daquilo que viveu, daquilo que leu, daquilo que aprendeu no universo cultural, daquilo que conviveu com os outros e a gente lançou a possibilidade do livro biográfico ou do livro autobiográfico, tudo bem? Aí, é fundamental reconhecer a importância dos nossos professores e professoras aposentadas. Eles também são nosso público alvo, tá certo? Professores e professoras aposentadas que tenham desejo de construir a sua narrativa, contar a sua história, compartilhar com a sociedade a sua sabedoria, tenham oportunidade aí na coleção livro biográfico, livro autobiográfico especificamente, ou alguém que se dedicou à vida de outros profissionais, de outros professores, de outros personagens, de outras pessoas públicas que queiram publicar seus trabalhos também biográficos, tem aí uma ótima oportunidade. Bom, mas também nós temos na rede profissionais que se aventuram no universo literário. Nós conhecemos pessoas que produzem textos lindos, textos poéticos com uma capacidade lírica de sensibilizar, de provocar uma catástrofe, de provocar as diversas sensações que os bons escritores do gênero poético conseguem. Nós temos prosadores também, muitos bons aqui em Sergipe, professores que já têm uma experiência na produção literária em prosa, seja conto, seja crônicas. Então, esse público também precisa enriquecer a literatura sergipana. É uma oportunidade que a Secretaria de Estado da Educação, através do programa Editorial, traz para a educação básica sergipana. Eu espero que a gente abrace bem. Olha, eu penso o seguinte, os governos, os governos são sucessivos, eles são cíclicos, os profissionais que estão nas estruturas administrativas também passam. Um dia eu quero retornar para a sala de aula, mas eu espero que o programa editorial continue. Eu espero que essa estrutura seja uma política de Estado e será muito bom tanto me aventurar pela escrita literária quanto reunir o trabalho dos meus estudantes. Quantas vezes eu já consegui escrever textos com os meus alunos, minhas alunas, dentro de recortes temáticos que a gente definia, apresentar para a direção da escola, a direção achar linda, mas não ter oportunidade de publicar. Então, vamos abraçar essa oportunidade para que isso se transforme em política de Estado e, consequentemente, se o nosso trabalho envolve muitos e a escrita passa a ser esse objeto de desejo da escola, eu acredito que, a longo prazo, a gente transforma os nossos índices de proficiência em leitura e escrita. Esse é um processo que tem resultados sólidos mais tarde. Tudo bem? Então, é por aí que a gente tem pensado. Jonas, os professores têm essa oportunidade também de se aventurar. Jonas, já pode passar, Jonas, você está correta. Pode ir lá para o próximo. Bom, para vocês perceberem como isso foi pensado com muito carinho, pensando a diversidade dos atores sociais que estão envolvidos com a educação sergipana, independentemente do lugar que eles ocupem. E aí, um espírito que eu tenho tentado trabalhar junto com o Jonas e as pessoas que estão lá no programa editorial é que nós somos um todo. Não compartilho, e nós que estamos no programa editorial não compartilhamos em hipótese nenhuma com a ideia de que a estrutura administrativa é inimiga do professor e o professor é inimigo da estrutura administrativa. Dessa forma, a educação nunca vai funcionar. Então, eu compreendo que nós somos partes que cooperam para uma educação, partes importantes, necessárias, que cooperam para a educação de qualidade, se a gente trabalhar em sintonia, se a gente trabalhar com propósitos nobres. Então, o que é que o programa editorial pensou em termos de publicação para os profissionais de gestão? E aí, é importante, quando eu falo profissionais de gestão, é importante saber que o programa editorial da SEDUC compreende como profissionais de gestão. Os profissionais que estão na estrutura administrativa da SEDUC, os profissionais que estão na estrutura administrativa da SEMED, todas as secretarias municipais, os profissionais que estão na gestão das unidades escolares, seja da rede estadual ou da rede municipal, e todos os outros profissionais que estão ali, não sendo professor ou professora. Então, do pessoal da limpeza, ao pessoal da cozinha, ao pessoal que apoia o trabalho executando qualquer outra atividade que não seja da sala de aula, é profissional de gestão e a gente vai estar recebendo seus trabalhos. A coleção Saberes em Gestão Educacional visa a valorização desses profissionais. Quantos trabalhos técnicos, quantas análises foram produzidas se também ficam no silêncio, engavetadas. O propósito é que esses profissionais também tenham oportunidade de publicar as suas produções. Tudo bem? Jonas, você pode passar para a próxima coleção, por gentileza? Gente, aqui há uma necessidade que nós, professores e professores, sentimos quando se fala em material de apoio para algumas atividades. Em literatura sejipana, por exemplo, muitos de nós já trabalhamos com o esforço próprio de selecionar bons autores, de selecionar, fazer as biografias de alguns, selecionar fragmentos de textos e assim vamos formando o nosso material para que, paralelamente ao trabalho com a literatura canônica, nacional, a gente vai incluindo também os nossos representantes locais da literatura sejipana. Muitas vezes você acaba estruturando um material que pode ser utilizado de forma paradidática. Eu estou citando o exemplo da literatura só para ficar claro. Então, se você organizou um trabalhinho de literatura sejipana para trabalhar os principais autores, os principais gêneros, os principais textos que você considera uma referência na nossa produção literária, você pode organizar esse material a partir de sua leitura lá do edital, quais são as regrinhas básicas, as normas estabelecidas para a construção de um paradidato de literatura sejipana e isso permite ter seu trabalho ao programatorial também. Mas isso é válido, gente, para todos os componentes curriculares do ensino básico, fundamental e médio, tá certo? Então, todos os componentes, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, matemática, física, química, o que é que o edital normatiza? É que a gente espera que quem tenta fazer um paradidático se utilize de estratégias lúdicas, se puder inserir jogos, trazer um pouco da cor local, dos elementos culturais da realidade sejipana, da certo nordestino, para que esse material se torne mais sedutor, se torne mais apelativo e também funcione como algo que facilita o trabalho didático do profissional em sala de aula e a compreensão dos estudantes, obviamente. Tudo bem? Essa coleção foi pensada nesses termos. Imagina um bom paradidático de filosofia, de sociologia, de ensino religioso, do universo de sociedade e cultura. Essas questões que nunca foram, nunca teve uma referência formal já, tradição de didáticos para esses campos ficam mais carentes ainda. Então, se a gente conseguir profissionais que se dedicam a essas temáticas, a única exigência maior é que o objeto de estudo faça parte de algum componente curricular da educação básica. Isso é fundamental. É preciso que seja de interesse da educação básica. É preciso que esteja relacionado com nosso nível de ensino para que você construa o seu paradidático e submeta ao programa editorial do Seduc. Uma coisa também gostaria de advertir é que nós temos um conselho editorial constituído por professores da rede e da Universidade Federal de Sergipe. A gente tem prezado por tratar o programa de forma muito séria. Vocês sabem quando a gente chega na estudo administrativo para coordenar programa editorial as pessoas não têm ainda uma cultura de publicação e muitas vezes elas confundem. elas acham que eu vou publicar o livro do meu amigo elas acham que eu vou publicar o livro de quem eu quiser. Primeiro é um programa editorial da Seduc certo? É institucional. Tem um conselho editorial que é constituído por profissionais com formação qualificada para estar nesse lugar e que conhecem cada um em sua área específica os domínios de cada componente curricular. É esse conselho que vai avaliar os trabalhos submetidos por professor na condição de autor por professor na condição ou professora na condição de professor ou professora orientadora de profissionais de gestão para se o trabalho ser publicado é preciso que ele tenha mérito e esse mérito seja reconhecido pelo conselho editorial da SEDUC por pesquisador em geral também. Então, é imprescindível que se pense nesses dois meses de submissão em dar o formato mais adequado ao material conforme a normatização do nosso edital para que vocês tenham seus trabalhos bem avaliados e com mérito para ter sua publicação. Tudo bem? Jonas, meu querido, por gentileza, você pode passar para o próximo? Olha só, nós temos ainda a coleção Histórias de Sergipe. Essa coleção foi pensada para preservar a memória tanto das instituições públicas que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Estado quanto de personalidades e pessoas públicas, não precisa ser celebridade, pessoas que desempenharam alguma atividade, que realizaram algum trabalho, que foram importantes para algum setor da sociedade sergispana, também não precisa ser restrita à educação, que fique muito claro isso. Se você tem um trabalho sobre as instituições, sobre as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Sergipe, esse trabalho pode ser publicado através da coleção, pode ser submetido à coleção Histórias de Sergipe. É esse o propósito dessa coleção, tá certo? E essa coleção está aberta ao público em geral também, ao pesquisador em geral, assim como a coleção para didáticos, eu acabei não falando, mas olha só, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa figura que é um dos proponentes possíveis, que é a figura do pesquisador ou da pesquisadora em geral. Como ele vai comprovar o vínculo com a educação básica? Porque os profissionais da rede têm vínculos fáceis de ser comprovados. E quando se trata do pesquisador em geral, Sidney, como é que isso funciona, coordenador? É simples. O que vai definir a propriedade da submissão de um pesquisador, de uma pesquisadora em geral, é a relevância do seu objeto de estudo para a educação básica. Se trata de um componente curricular importante, no caso dos paradidatos, de um objeto de estudo de algum dos componentes curriculares da educação básica, o pesquisador está dentro da educação básica, está se relacionando com o nosso universo. Então, ele não precisa comprovar vínculos, ele precisa trazer uma temática importante que contribua para a educação pública de nível básico. Está certo? No caso da coleção História de Sergipe, também, se se interessou por alguma instituição pública ou pela vivência de alguém que contribuiu para o nosso desenvolvimento, não precisa também comprovar vínculo contratual efetivo com as redes, precisa tratar de um tema que é de importância para o Estado sergipano, para a cultura sergipana, para a memória sergipana. Está certo? Então, é dessa forma que a gente tem pensado a figura de proponente chamado pesquisador ou pesquisadora em geral. Tudo bem? Jonas, vamos à próxima coleção, por favor? Bom, gente, para vocês compreenderem como a gente pensou com carinho a diversidade do nosso público, nós temos aí a coleção autores ou autoras da inclusão. Olha, nós dialogamos com os setores de educação inclusiva para a gente ver que modalidades de livros poderiam ser produzidos por esse público, considerando a sua diversidade das pessoas que têm uma deficiência que mais limita as possibilidades intelectuais produtivas às pessoas superdotadas, aquelas que têm uma capacidade acima da média de produção. Então, esses livros foram os sugeridos pelo público que estuda, que pesquisa a educação inclusiva. A gente vai estar publicando livro de desenhos e pinturas acompanhados ou não de textos, livro de gravuras acompanhados ou não de textos, livro com registro fotográfico de esculturas e modelagens, livro de fotografias, livro de poemas e livro de narrativas autobiográficas. São os gêneros de trabalho que a gente vai estar recebendo da educação inclusiva. A gente espera que seja o início, seja o início de oportunidade para todos e todas. O programa editorial tem se esmerado para ver se a gente erra o mínimo possível. Ninguém é perfeito. E como é que a gente tenta não errar? Dialogando com todos. A gente dialogou com diversos segmentos para idealizar essa diretriz de política editorial. Certamente há falhas, é inevitável, mas a gente está ouvindo as sugestões de correção e os novos editais tentarão ser os mais inclusivos possíveis, está certo? É dessa maneira que a gente tem pensado o programa editorial da CEDUC. Bom, até aqui eu apresentei as nossas sete coleções na modalidade de publicação no formato livro. Agora a gente passa, Jonas, por gentileza, pode passar a comentar quais são as nossas duas revistas. Estou acabando, gente, certo? Já, já eu acabo, mas só um pouquinho de paciência para a gente compreender bem quais são as possibilidades de publicação oferecidas pelo programa editorial. Olha, nós temos duas revistas no programa editorial da CEDUC. Uma já era da estrutura administrativa antes mesmo da instituição do programa editorial da CEDUC. A revista SPI. Já havia profissionais da estrutura administrativa ocupados na edição dessa revista. O que é que nós fizemos no diálogo com esses profissionais respeitando muito a autonomia que eles têm para o processo de edição? O que nós quisemos foi só trazer a SPI para o nosso edital dando a ela também um trato impessoal para que todos saibam que na mesma época vão poder publicar tanto na revista SPI quanto na Revise que é a nossa próxima revista e assim todos compreenderem que o processo agora tem uma abrangência maior. Os profissionais da SPI já realizavam um trabalho bacana eu conheço alguns números agora a gente tem a oportunidade de encher a caixa do programa editorial de textos muitos bons textos para a gente transformar essas revistas em referências da cultura sergipana. A SPI trabalha e aí é preciso que fique muito claro isso a SPI tem um escopo bem definido limitado ela tem uma identidade própria que foi preservada conforme os editores queriam que é a de receber apenas gêneros de textos que são relatos de experiência de profissionais aí fique claro da rede estadual para a SPI a gente não vai estar recebendo trabalhos das redes municipais é uma revista que já tem seu escopo independentemente da existência do programa editorial quem é quem é que vai poder publicar estudantes da rede estadual vão fazer os relatos de experiência de eventos que acontecem na escola professores ou professoras da rede estadual em duas modalidades o relato de experiência pedagógica pode ser coletivo um grupo de professores escreve o trabalho escreve o relato de um evento que é realizado na escola ou relato de experiência pedagógica individual um professor específico ou uma professora específica decidiu construir a sua o seu texto a sua narrativa o seu relato do evento realizado é possível isso mas também os gestores ou as gestoras de escolas da rede da rede estadual sempre frisando isso o relato técnico pedagógico desse evento o técnico da SEDUC ou das diretorias regionais vão poder fazer o relato de divulgação institucional daquilo que a SEDUC realiza esse é o escopo da revista SPI quando nós dialogamos com os editores a gente pensou em transformar a SPI de uma revista enorme mas aí eles quiseram manter a identidade a gente a gente tem tratado isso de muito carinho é uma revista que tem um potencial muito bom para a rede estadual a gente preservou mas aí a gente abriu também a gente está lançando uma nova revista para receber uma diversidade de textos que dê a ela um caráter mais amplo mais heterogêneo em termos de público e em termos de variedade de trabalho Jonas passa por gentileza para a revista Revise bom eu não vou ler essa planilha que ficou com as letrinhas pequenininhas aí a Revise eu vou tratar um pouco do escopo da Revise a Revise tem uma abrangência maior ela tem um escopo muito mais mais elástico então a gente tem a gente pensou em três sessões dessa revista uma sessão que a gente que a gente chamou de Pequerruxos eu fico com a pureza da Resposta das Crianças aí é uma referência à canção do do Gonzaguinha certo nessa sessão a gente vai estar trabalhando com o ensino fundamental menor tá certo do primeiro ou quinto ano especificamente a gente vai estar recebendo essa diversidade de gêneros de textos aí a gente vai estar recebendo tanto dos estudantes quanto dos professores e aí a gente inclui tanto tanto os professores professoras e estudantes das redes municipais quanto das redes da rede estadual tá certo nós temos aí é adolecer é o fundamental é ser feliz é uma referência a uma canção se eu não me engano do Geraldo Azevedo não me recordo bem agora e se alguém souber pode colocar no chat por gentileza é é voltada para o nosso ensino fundamental maior tá certo dentro daquele espírito é preciso oportunizar a todos é preciso criar possibilidades de publicação para a diversidade do nosso público e essa essa diversidade de gênero de texto aí gente percebam que está sempre seguido de etc porque a gente não quer que esse espaço seja um espaço limitado a gente quer ter os nossos e-mails as nossas caixas de mensagem repleto de material que permita a gente selecionar o que for de melhor para a gente publicar as revistas terão publicações quadrimestrais tudo bem e por outro nós temos aí um do jovem né é eu vou a luta com essa juventude a referência a outra canção do Gonzaguinho então essa revista percebam que ela tem uma abrangência maior tanto porque atende as demandas das duas redes quanto a diversidade de textos que a gente tem aí de público também nós já já temos profissionais de design que nós vamos começar já a idealizar o perfil o desenho gráfico o design esteticamente a imagem que a gente quer construir dessa revista ao passo que a gente já está recebendo o material e isso é muito bom e eu espero que a gente consiga com essa proposta de um programa que atende as demandas da sala de aula que atende as demandas de professores e professoras dos profissionais de gestão de pesquisador em geral a gente espera que a gente esteja contribuindo com o programa editorial com essa iniciativa plausível que eu particularmente acho assim fantástica do secretário de Estado da Educação do Esporte da Cultura Josué Modesto do Espaço Sobrinho eu acho que é uma oportunidade fantástica é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem com esse empreendimento o convite que eu faço vamos abraçar isso vamos transformar isso numa política de Estado pode passar João Enzo então muito grato pela colaboração de todos e todas que de alguma maneira mandam mensagem dialogam conosco sugerem esse formato a que chegou não surgiu dessa cabeça grande aqui sozinha não esse formato que chegou surgiu do diálogo tanto com os profissionais da SEDUC quanto com diversos professores com diversas pessoas envolvidas com a questão literária envolvidas com ensino em sala de aula pessoas que são profundamente apaixonadas pela escrita e os processos de produção tá certo caso caso haja alguma pergunta Jonas alguma dúvida você socializa bom Carlos Santana coloca aí pra gente pode ser um livro de biografia sobre personalidade sergipana sendo escrito por aluno pode pode sim pode sim o que que a gente o que que a gente vai vai observar deixa eu releio a pergunta pra não cometer aqui pode ser um livro de biografia sobre personalidades sergipanas sendo escrito por aluno vamos pensar em termos do nosso edital pra gente não passar informação equivocada as categorias de livros que o nosso edital traz não incluiu pra o estudante pra o aluno a possibilidade de produção biográfica tá certo então nesse caso aqui o que o Carlos Santana tá chamando atenção pra gente e eu fico muito contente Carlos é que a gente pense nisso pra o próximo edital porque eu vou ser bastante categórico no trato com este edital pra que a gente não abra margens de ultrapassar extrapolar as regras e a gente não perca o controle dos procedimentos estabelecidos mas o Carlos eu fico assim já me sinto um pouco angustiado porque eu queria tá entendendo eu queria receber esse material mas as normas do edital ainda não contempla mas essa sua dica é uma dica valiosa é uma sugestão fantástica pra que a gente reconheça a possibilidade dessa publicação também por estudantes em próximas edições dos nossos editais tudo bem? fique claro isso o nosso edital limita não traz o gênero biográfico pra estudante mas essa sugestão já fica anotada pra gente pensar o edital 2022 mais alguma pergunta Jonas? tenho crônicas Fátima Raposo tenho crônicas algumas são picantes vão ter que passar por uns filtros né? veja só o Fátima é é claro que quem avalia o mérito não sou eu eu conselho editorial quando você diz assim algumas são picantes se eu estou pensando na produção literária de adultos em princípio compreendo e tenho certeza que os conselheiros e conselheiras também compreendem que nós não estabelecemos censura moral aos trabalhos alguns contos do Antônio Carlos Vianas são de uma natureza extremamente picante também são contos muito bem trabalhados eu acho que os critérios para a seleção de contos não diz respeito ao seu conteúdo ser mais ou menos picante diz respeito a capacidade técnica de conseguir articular uma narrativa concisa que tem os elementos típicos de um bom conto então isso é que importa publica seu material submete seu material o conselho encontrando mérito nele certamente seu material será selecionado tudo bem sucesso para você boa sorte temos mais alguma questão Jonas? boa noite Sidney por favor me tire uma dúvida na coleção palavra de educador os livros de contos que foram selecionados serão ilustrados? olha quem pergunta isso é a Célia Maria Célia você sabe que quando a gente idealiza um edital a gente tem um horizonte de referência e às vezes esse horizonte não dá conta de alguns elementos olha só se você tem um livro de contos e o edital não fala em ilustração o edital também não limita a possibilidade de ilustração submete seu material certo? e tendo bons contos bem ilustrados é o conselho que define isso o conselho tenho certeza que se está diante de um bom livro de contos com ilustrações muito bem pensadas eu acho que a coisa só se torna melhor eu acho que o livro só se torna um livro mais atrativo está entendendo não há limites olha fique claro o seguinte gente o edital é pensado mas todo edital ele tem limites ele não dá conta do universo de possibilidades que a vida cultural rica dinâmica múltipla oferece as questões que extrapolam que está no edital é o conselho editorial que vai definir se elas são pertinentes ou não em princípio a gente vai priorizar as obras que estão conforme o edital mas significa que alguém por exemplo um bom livro de contos porque tem ilustração é critério para desclassificá-lo não penso que o conselho vai julgar dessa forma que seja um bom livro de contos que seja um bom livro de crônicas que seja um bom livro poético o que interessa é que o gênero em que o texto foi composto em que o livro foi montado seja muito bem trabalhado é esse critério que deve ser ser obedecido mais alguma Jonas é possível ter um coautor que não seja professor da rede pública essa questão já chegou para a gente no programa editorial o que é que eu tenho pensado e já conversei com alguns conselheiros olha a gente vai priorizar os profissionais da rede significa que só se houver uma demanda enorme de profissionais só da rede e sua obra e uma obra chegue para a gente com coautoria externa aí a gente vai priorizar o que está lá no edital a coautoria local a gente vai priorizar a prata da casa como se diz mas se a procura não é excessiva tem uma obra de um professor ou uma professora da rede em parceria com alguém externo essa obra está eliminada não é o conselho que vai julgar isso e havendo possibilidade de classificação é o conselho que define sabe o que eu faria se eu fosse essa pessoa eu submeteria está entendendo o conselho é quem vai ter a palavra definitiva sobre isso mas em princípio eu acredito que havendo espaço na ordem de classificação é provável que o conselho aceita mas repito gente não pensem que eu sou o conselho o conselho é constituído por profissionais que tem tem formação adequada para deliberar e tem um e tem um know-how tem uma experiência vasta já com essas atividades então a gente vai decidir sempre segundo o critério da inclusão é esse o espírito porque eu convivo com as pessoas do conselho e sei como elas pensam o nosso critério é inclusivo a gente só exclui quando não for realmente possível publicar a obra ou porque ela não tem mérito ou porque ela extrapola as regras do nosso edital mas em princípio o que a gente puder incluir a gente vai trabalhar com esse espírito tudo bem? mas algumas mas algumas Jonas livro de artigos científicos organizado por professor da rede com coautoria de alunos da UFES que desenvolvem trabalhos pedagógicos em escola pública pode? olha aí tem tem algumas possibilidades lembrem que nós temos a possibilidade de publicação do pesquisador em geral né? tá certo se o professor é da rede e tem coautoria eu acho que ele se enquadra mais ou menos na situação anterior eu submeteria tá certo é o conselho que vai definir olha as regras de como se organiza um livro de artigos ou de capítulos de coautores lá no edital obedeça as normas e submeta o trabalho o conselho julga o que não está enquadrado no edital de forma tão direta em princípio o professor é da rede o que já é ótimo tá entendendo? agora se o conselho vai compreender que a coautoria externa vai entrar ou não aí confesso que é uma questão que escapou ao edital e a gente vai ter cuidado com essa normatização para a próxima edição é importante que fique claro isso e a gente vai a partir de agora deixar que o conselho tome as decisões diante dessas situações que que ficam um pouco paralelas um pouco um pouco fora uma perna um pouco dentro da outra saindo a gente deixa para que o conselho delibere em torno disso tá certo? Próxima Jonas são permitidos quantos trabalhos deixo por aluno ou professor? Olha quando se trata de livro a gente permitiu que o professor orientasse até três tá certo? Há limites de trabalhos dos estudantes não há limites tá certo? é aquilo a gente não quer transformar o programatorial em algo que cerceia que limita a gente quer incluir o máximo possível agora o professor orientador ele pode orientar até três trabalhos tá lá nas normas do nosso edital para as revistas também é possível submeter vários trabalhos do mesmo estudante é o conselho que vai estar avaliando o mérito se tiver mérito a gente vai estar a gente vai estar publicando os trabalhos dos estudantes então a gente só estabeleceu limites para a orientação de professores ou para a submissão dos seus trabalhos que são até três as possibilidades tá certo? mais alguma? pronto acabei de falar pode submeter até três trabalhos conforme o nosso edital é o envio de somente uma poesia tem possibilidade de ser avaliada ou publicada para as nossas revistas pode sim a unidade de texto ela deve ser encaminhada para uma das nossas revistas no caso se trata de texto poético para revise lembrem que a ESPIA é uma revista de relatos de experiência tá certo? tudo bem mais algumas Jonas ah quais são as normas para a publicação de livro? olha o edital tem as suas normas é claro se o livro é científico as normas da IBNT são preservadas se o livro é literário dá uma olhadinha lá a gente estabelecer um padrão mínimo para a gente ter uma organização básica do material que chega para a gente tá certo? dá uma olhadinha no edital tem uma extensão tem a extensão de páginas as obras precisam ter 80 páginas com variação de excesso de 20 para mais ou para menos então dá uma olhadinha dá uma olhadinha nisso lá dá uma olhadinha no edital é o edital que tem um conjunto de normas que eu não vou conseguir lembrar aqui de todas as normas é para isso que a gente gostaria que vocês dessem uma olhadinha no edital para que vocês encaminhem o trabalho com conhecimento do que está fazendo gente com muita compreensão das normas façam isso é importante para vocês facilitam o nosso trabalho e é importante para que o trabalho de vocês também seja bem recebido bem avaliado e vocês tenham êxito na submissão deles tudo bem? tudo bem Jonas finalizamos aqui bom gente eu fico muito feliz de estar divulgando essa proposta de empreendimento editorial através do programa editorial do Seduc em nome do secretário de estado da educação do esporte da cultura Josué Modesto do espaço sobrinho a gente gostaria de manifestar o agradecimento do secretário e dizer que esse empreendimento precisa ser valorizado por todos nós porque nós temos consciência da importância para a nossa cultura escolar para a transformação da nossa relação com a escrita no ambiente da escola na sociedade como um todo eu espero que a gente consiga iniciar esse processo bem que a gente consiga fazer esse empreendimento ser exitoso as revistas terão ISSN terão então os livros terão ISBN são há uma empresa de edição gráfica que vai ser contratada através de processo licitatório para realizar esses trabalhos tudo bem? tudo vai ser feito dessa forma então mais uma vez muito obrigado espero que vocês sejam exitosos ou exitosas na realização de suas submissões e que a gente consiga tratar com carinho o trabalho de vocês para que a gente faça isso se transformar numa cultura literária sergipana numa cultura que invade as nossas escolas uma boa noite a todos e todas até um próximo evento e sucesso para quem tem interesse em submeter trabalhos até mais tchau 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 tchau